Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, vamos falar aqui desse canal Porta dos Fundos, pessoal. O que acontece? O canal Porta dos Fundos já foi o maior canal do Brasil, tá? Com um número de inscritos. Aí no caso ele foi ultrapassado pelo canal do Whindersson Nunes, tá? Whindersson Nunes agora tá com mais de 15 milhões de inscritos e o Porta dos Fundos tá com mais de 12 milhões, né? Então, agora o Porta dos Fundos é o segundo maior canal do YouTube em número de inscritos. O que acontece, pessoal? O Porta dos Fundos, infelizmente, eles têm essa mania de ficar fazendo vídeos atacando, no caso, as religiões, né? Atacando o cristianismo, né? Em si, né, pessoal? Então, eu acho uma coisa totalmente desnecessária. Eles colocaram um vídeo hoje com o título de Onde Vêm os Bebês, né? Em plena época de Natal, hoje, 22, 3 dias pro Natal, aí eles colocam lá o vídeo, né? Com os atores simulando Maria, né? José e Jesus, né? E fazendo um esculacho, uma coisa feia, entendeu? Mostrando, dizendo que como que vem os bebês, que vem um bebê, tem que ter relação sexual, mas uma coisa terrível, esculachando mesmo, no caso, o cristianismo. Ele coloca até Jesus, o jeito que a atriz fala pro ator, né? A atriz que faz Maria fala pro ator que faz Jesus lá, ainda joga uma indireta, como se Jesus andasse, se tivesse relacionamento, algum relacionamento amoroso com a Maria Madalena, é uma coisa nojenta, pessoal. Então, eu penso o seguinte, pessoal, se a pessoa não acredita, se a pessoa é de uma outra religião, se a pessoa é ateu, fica na sua, não precisa criticar a religião dos outros, pessoal. Entendeu? Eu acho totalmente necessário o que esse porta dos fundos faz. E eles são ainda, pior de tudo, que ainda eles são cara de pau, entendeu? Eles fazem uma coisa dessas e ainda colocam na descrição do vídeo deles que não, que eles estão fazendo isso pros pais não esconderem dos filhos de onde vêm os bebês. Pessoal, deixa de ser hipócrita, entendeu? Obviamente que os pais têm que ensinar pros filhos, mas tem que envolver religião no meio, em plena véspera de Natal, pessoal, que hoje é 22, já tá faltando 3 dias pro Natal. Então, eu acho de total falta de respeito aí desse canal do Porta dos Fundos, eu acho que pra eles poderem ganhar visualizações aí, eu acho que eles poderiam arrumar de qualquer forma, tá? Mas sem ofender a religião dos outros, entendeu, pessoal? Mesmo que se eles não têm religião nenhuma, não tem problema. Isso aí, o Brasil é um país laico, ninguém é obrigado a seguir religião nenhuma. Agora, fazer vídeo criticando e ainda de uma forma totalmente grotesca, a religião dos outros, e ainda em plena véspera, faltando 3 dias pro Natal, pessoal, olha, as Portas dos Fundos aí pra mim, são pessoas aí totalmente ridículas. E olha, pessoal, eu já me desinscrevi desse Porta dos Fundos, tá? E eu acho o seguinte, eu acho que a gente devia fazer uma retalha pra quem, independente de você ser cristão, de você não ser cristão, eu acho que a gente deve, o que a gente tá colocando aí em questão, é o respeito, pessoal. Tem que ter respeito. Então, o que eu, no caso, convido a todos aí é pra se desinscrever desse canal Porta dos Fundos, tá? E eu acho que eu não dou muito tempo não pro canal lá do Júlio Cossielo ultrapassar eles e tomar o segundo lugar deles, entendeu? Então eu convido todo mundo a se desinscrever desse canal Porta dos Fundos, tá? Até que eles façam um vídeo pedindo desculpa pra todos os cristãos, entendeu? Aí sim a gente pensa se a gente se inscreve novamente no canal deles. Porque a gente não vai também ficar guardando raiva de ninguém, entendeu? Mas até que eles façam um vídeo pedindo desculpa pra todos os cristãos, a gente não volta a se inscrever no canal deles. O que vocês acham disso? Coloca nos comentários aí, pessoal. E é isso então. Desculpa aí, fiquei um pouco nervoso aí, tá? Mas é a situação aí. Pessoal, então se inscreve no meu canal, por favor, tá? Deixa o like, compartilha esse vídeo nas redes sociais aí. Os inscritos aqui, 363. Uma e os 400 inscritos até o final de janeiro de 2017, tá bom? Então estou encerrando o vídeo por aqui. Um abraço, até mais, fui!